E aí galera, beleza? Eu aqui de novo, trazendo mais jogos grátis de quinta-feira. E hoje temos três jogos grátis e mais um bônus que estava grátis já semana passada. Dois jogos são na Epic Game, que é o Adios, que é um jogo em primeira pessoa. Você é um criador de porcos e a máfia traz os corpos para você dar para os seus porcos se alimentar e assim esconder os crimes feitos pela máfia. E um dia você decide que não quer mais participar desses esquemas. E o outro jogo, Hell is Order, é um jogo online sobreviventes multiplayer que você pode personalizar itens e enfrentar os outros sobreviventes em PvE ou PvP. E para resgatar ele assim, basta clicar em obter e depois fazer o pedido. O outro jogo da Epic Game é a mesma coisa, você faz esses mesmos passos. Aqui na Amplitude Games temos dois jogos grátis, Dungeon of the Endless. Só que para resgatar ele, primeiro você faz o login da loja. Depois você tem que sincronizar sua conta da Steam, clicando em Synchronize. Você vai fazer o login aqui. Depois de fazer o login, você vai clicar em cima da imagem do jogo e clicar em um símbolo da Steam. Aqui ele vai cair na sua conta da Steam. Você inicia a sessão, clique em Permitir. Prontinho galera. O jogo foi resgatado e vai estar na sua biblioteca da Steam. E o outro jogo aqui é o The Endless Space Definitive Edition. Como você já vai estar sincronizado a conta, basta clicar em cima do jogo e clicar na Steam também. Como você já fez o procedimento de logar na conta da Steam, aqui só clicando no símbolo da Steam ele já vai para a sua biblioteca da Steam. E é isso galera. Lembrando que todos os links dos quatro jogos vão estar aí na descrição e nos comentários fixados. E esses dois jogos da Amplitude tem um limite de resgate. Então, assim que vocês verem, correm lá para resgatar porque pode exceder o limite e eles tirarem os jogos grátis. Peço que se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo e ativem o sininho para receber essas notificações. e ativem o sininho para receber essas notificações.